Fernando Pires nos conta todas as referências e tendências do verão 2012 na moda dos sapatos. Mulheres, todas as mulheres adoram sapatos, né? Então hoje a gente vai falar tudo. Porque Fernando Pires é mais do que moda dos sapatos, ele é praticamente atemporal, é o arquiteto dos pés. Eu tenho certeza que se tem alguém que sabe do que está acontecendo de novo, de moderno, de tecnologias para os sapatos, é você, né querida? Saudade. Saudade também. Quero estar sempre pertinho de você. Mas eu sou uma pessoa que, olha, é uma grata surpresa na temporada de verão. Porque a gente conhece as pessoas da moda, a gente sabe. Mas gente, como tem pessoas incríveis que trabalham com um trabalho tão sério, tão digno, que você fica assim, passa a ser a consumidora e começa a ser a admiradora também, né? Eu adoro ralar, adoro fazer milhões de coisas dentro do meu trabalho, com aquilo que eu te falei, né? Eu sou o gargalo da empresa, passa tudo aqui na minha garganta. Mas com tanto trabalho, dá tempo de fazer as pesquisas, de descobrir o que nós temos de, sei lá, materiais novos, tecnologias novas. Conta um pouco do seu lado de pesquisa. Eu vou atropelando e fazendo, trombando e vendo uma coisa já. Ah, me dá aqui um metro disso, que pode ser que vire um sapato. Ah, me dá esse, entendeu? E aí... Na sensibilidade mesmo. E assim, dois segundos, né? Você olha e de repente tem um impacto. Às vezes eu até jogo as coisas na fábrica, na minha sala e acabo esquecendo, porque vai amontoando. Depois passa um tempo e falei, gente, eu esqueci desse material maravilhoso que eu peguei há seis meses atrás. Porque eu vou realmente catando. Conforme você está indo procurar uma coisa que você precisa para já, que é para aquela produção que você já vendeu, que faltou, você topa com novos materiais. E eu estou sempre pegando lá um metro, dois metros para ver o que aquilo pode virar. Você sabe o que tem me chamado muito a atenção? Principalmente quando eu falo sobre isso com os designers, que as pessoas mais incríveis, os grandes criadores que eu tenho conversado, eles realmente vivem o universo deles e não estão mesmo buscando o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo na internet. Porque a gente tem essa facilidade de saber tudo o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. É muito pessoal, né? A busca do próprio eu no seu cotidiano mesmo. Sabe? Como se você estivesse fazendo uma conexão com a luz, né? E você acaba psicografando os desenhos. É muito intuitivo. E sob pressão, né? O negócio da pressão funciona. Funciona para você. Isso é uma maravilha. Quando você tem pressão de data, não vai dar tempo, não vai dar tempo, saem as melhores peças. Olá, meu nome é Luisa Havaianni e estou ligada no Mundo Fashion. A gente vê sapatos que são verdadeiras esculturas do Fernando Pires, né? Olha só essas imagens que vocês estão vendo aí. Não, são edifícios, são esculturas, são... A Cáudia Raia que falava isso, né? São verdadeiros edifícios, né? Elas sobem numa escada mais giros para subir no sapato. E não só isso, tem essa coisa... É uma obra de arte mesmo. Você vê que tem toda uma lapidação totalmente especial, que é muito Fernando Pires. Isso a gente tem que falar. Falando de sapatos no país, é impossível desassociar o seu nome. Ou seja, são 21 anos, né? Conseguindo essa solidez no nome, né? Na credibilidade, no respeito. O que você acha? Quem está começando agora, que quer ser designer, que quer... Qual é um segredo para chegar e conseguir ter essa credibilidade, assim? Deve existir vários segredos. Acho que cada um tem um caminho e vai acabar descobrindo o seu segredo, né? Não sei, eu acho que o mais importante talvez seja a persistência mesmo. Você ser perseverante e acreditar naquilo que você está fazendo e que você não chega lá, né? Entender os altos e baixos, né? Porque, gente, eu tenho certeza que, assim como vários designers que eu conheço, você não deve ser diferente, assim como é na vida de quase ninguém que está aí assistindo a gente agora, tem sempre altos e baixos na vida, né? Tem um momento que você está super em alto, momentos de muitas vendas, momentos de menos voltos, não é? Ele falou, onde que eu vim parar, né? Assim, parece que você nadou na noite de jogar, veio um tsunami e te jogou na praia de novo. Mas você tem que recuperar o fôlego e vai em frente. Mas você falou assim que a sua palestra não está pronta, mas você já sabe o que vai acontecer mais ou menos, né? Aqui dentro. Vamos extrair daqui. O que eu posso te adiantar? Muita plataforma interiça. Eu não sei te explicar por quê. Eu não fiz pesquisa, nada, mas eu senti... Que você não vê a separação. Normalmente eu começo pelos saltos e plataformas separadas, a meia pata que chamam. E dessa vez eu comecei pelas plataformas interiças. Eu já fiz várias coisas. Eu não sei se... O salto, o salto, ele está mais fino, está mais... Como que ele está? Existe uma tendência de engrossar agora, dar uma engrossada. O verão está bem mais grossinho. Mas os finos para a noite eu acho que são mais sexy. Com tranquilidade também. Eu particularmente gosto bastante. Mas eu sou fã das suas criações. Dá vontade de ficar vendo. Dá vontade de colecionar os sapatos do Fernando Pires. Eu sei que eu quero você sempre no Mundo Passion. Você volta sempre? Querida, por mim eu tinha morado lá já, naquele lugar maravilhoso. Paraíso. Meu nome é Márcio Madeira, eu sou fotógrafo. Hoje eu estou aqui no Fashion Rio e eu fiz vários desfiles. Eu fiz a Alessa, a filha de Gaia, a Mel Gizeda e a Pataxu. E eu estou ligado no Mundo Fashion da Band. Oi gente, meu nome é Luana Taip, que eu estou aqui no backstage da Aquistúdio na Fashion Rio. E eu estou ligada no Mundo Fashion da Band. E eu estou ligado no Mundo Fashion.